Vamos pra uma série que vocês amam, que é a da Casa Trap, Basílico e Joel, mas já garantiram o lugarzinho da base deles aqui, ó. Então vambora, tem pouca gente aqui no deserto, o servidor tá com 180 players de 200, mas tem regiões que ele tá bem fraco, cara. Aqui hoje ao redor da Safe Zone não tá muito especioso não, ó, chega aqui e já começa a aparecer mais player. Mas, vamos lá, vamos fazer uma Casa Trap hoje, e essa Casa Trap, ela foi feita pelo Joker, vamos tentar colar ela aqui, vamos ver se ela fica, ela ficou, devia ter colado mais perto da estrada, né. Vou tirar um pouco dessas árvores, desse local de farm, opa, tirou uma mochila aqui, alguém morreu aqui, foi, Jin-Han. Mas, se a gente espalhar algumas Casas dessa daqui, vai ficar mais fácil de alguém entrar, mas aqui acho que dá boa. O player, ao entrar aqui, lembrando que essa Casa aqui foi feita pelo Joker, muito obrigado Joker. Será que o Tamo Junto vai vir? Ó, o Tamo Junto ele vai vir, será que ele vai cair? Lembrando que todo o loot de quem eu pego na Trap, eu teleporto a pessoa aqui de volta, tá? Se o Zé da Trap, não, ia ser muito cômico se o Zé da Trap cair na Trap, né, cara? Ia ser muito cômico uma dessa. Ó, aqui também era bom se a gente conseguisse colar uma. Boa, conseguimos colar. Vou tirar essa caixa de som. Essa caixa de som aqui, ela parece que é Trap. E tem esse aqui também, vamos tirar. Pronto, agora é só aguardar. Não, vou colocar mais uma aqui ainda. Ou Tamo Junto, será que ele vai ir na Trap? Ele tá perto. Estamos com a Safe Zone rodeada pelas Trapes, ó. Esse daqui eu também vou tirar... Esse aqui eu também vou tirar esses acessórios, que daí inibe a pessoa de entrar, né? O cara entrando aqui, galera, essas Trapes que estão aqui embaixo, vai meter bala. Vai meter bala. Tem a loot aqui dele da... Da última Trap que ele fez. A removia aqui, será que tá verde? Tá vermelho. Eu acho que a nossa primeira vítima já tá vindo, que certamente não é o Dinubolado. Ele olhou essa base. Viu que tem alguma parada estranha. Se ele guardar o loot, ele vai voltar lá. Se ele guardar o loot, galera, ele vai voltar pelado. Eu dou certo... Caramba, que porta top! Eu não sabia que tinha essa skin, cara. Ah, vai lá. Eu sabia. Ele é tóxico. Eu sabia que ele ia pra lá. Tomara que ninguém... Putz, o Puff tá indo lá também, cara. Mas a gente vai... Vai pegar ele de certeza, cara. Saca só. Pelo menos tá vindo pelado, a gente não vai ter que devolver loot. Ai, que boda, caralho. Que loot. Que trap boa. Já pegamos o primeiro. Ele deve tá puto. Ah, vai de novo. Vamos testar na íntegra. Ó. E o corpo caiu aqui dessa vez? Ah. Filha da mãe. Aqui ele vai de base. E fecha o bunker, cara. Aqui fecha o bunker. Que top, cara. Ô, Dinobolado. Você já caiu na minha trap. Agora pode deixar ela em paz, beleza? Ah, é sua, mano. Eu sabia que era casa trap, mano. Eu falei, mano. Cadê o cara? É que eu pensei que era a base de um mano. Que chama Zé da base trap. Eu tava pegando madeira agora pra construir na frente. É base trap. Botão bagulho. Acabou que eu removo essa base aí. Pode seguir com a tua play. Pegamos o primeiro, galera. Vamos deixar assim, ó. Tomara que mais... Nossa. O Mori, se... O Mori a gente pega, galera. Ele deve tá voltando full. Então, o Mori e o Luke. Será que o Mori não viu que o Luke tá vindo atrás dele? Vi eu, viu? Vai virar e vai atirar. Ui, tá tomando. Vai morrer, hein? Matou, matou. Boa, boa. Eu queria muito pegar o Zé da trap. Se nós pegar o Zé da trap, vai ser muito cômico. Tem dois players saindo da safe zone. Que é o Suzaki e o Vinicius21. Será que eles vão ver a porta aberta lá e... Ah, mas a curiosidade é grande, né, galera? Ah, vamos passar reto, na moral. Essa basezinha aqui de quem? O José Toledo, que pelo jeito que tava fazendo aqui, morreu. Porra, eles passaram reto, galera. Geralmente os players entram. Ah, tem o Tamo Junto aqui, ó. Oh, Tamo Junto já viu as três traps. Se ele cair, cara... Aí é bucha, hein? Tamo Junto. Deixa eu me livrar disso aqui. Qualquer coisa eu pego o loot dele. Vai entrar. Batata, galera. Não entrou. Ah, sacanagem que não entrou, cara. Já com o assunto da casa trap, galera. O Dino Bolado tá campando o Zé da trap. O Zé da trap aí, ó. Cheio das skins. E o Dino Bolado tá como? Campando ele, cara. Eu achava que o Tamo Junto ia entrar, cara. Eu tinha quase certeza que o Tamo Junto ia entrar. O D-Hun tá olhando muito a nossa casa trap. Porra, entra ali pra testar um negócio, mano. Só pra testar um negócio, né? O Dino Bolado não custa nada você entrar na trap, mano. É o Zé? É o Zé? É o Zé? Eles tão achando que é o Zé da trap. Tô pelado. Tô pelado. Não adianta. Eu já vi você agachado. Calma aí, pô. Minha joga não estoura. Vem, X1. Toma. Tô com a pedra. Vem, vem que eu tô com a pedra. Vem que eu tô com a pedra. Vem que eu tô com a pedra. Só mais eu. Tchau, 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 tchau. Tão tudo maluco. O Nidunité tá aqui perto da trap também. Mas ele não vai subir. Talvez suba. Se ele construir aqui, ele vai vir e curiar. Galera, o matador de gato. Achei que ele ia entrar. Ele não entrou. Que droga. Jurei que o matador de gato ia pra dentro da casa. Tem bastante trap aqui aos arredores da safe zone agora. Tem o Nidunité. Se passar, vai entrar, cara. Eles não tão com muita... E sim. E o Zé da trap tá como? Todo vapor. E a gente tá esperando alguém cair. Suaves e o matador de gato. Vamos dar um spectate aqui, ó. Ah, dá pra ver as traps ali, cara? Que droga. Droga, cara. Será que eu copiei alguma coisa faltando nessa trap? Que droga, cara. Alguma coisa a gente copiou faltando. A não ser... Será que se a gente virar a porta... Ah, daí não dá mais pra pôr porta. Depois que põe o teto, não põe mais a porta. Eu não consegui um jeito de tampar, cara. Isso aqui, ó. Porque se o cara vir bem no cantinho, consegue ver. Que droga, galera. Ele consegue ver que ali tem uma trap. É só se ele vir seco mesmo na ânsia pra entrar. Ó, o UNI do UNIT vai entrar. Já entrou. O mais massa é que o corpo cai aqui embaixo, cara. Ele tava com o quê? Com... Ah, o loot que eu joguei ali em cima. Esse aqui não é loot dele, tá? Esse daqui são loot que eu coloquei... Eu joguei assim, ó. Pra pessoa ter aquela vontade de entrar, né, cara. Se o Zé da trap cair, seria muito divertido. Será que ele colocou cama na base dele? Colocou, então a gente não precisa teleportar ele pra cá. Aquela dali foi desativada. Estamos só com essa. Esta dali. Tamos com três traps. Antes a gente tava com quatro. Mas pegamos mais um. Eu colei essa base, galera. Perto da caverna do Rafael Hermes e do Yamasa. E o Rafael vai entrar de certeza aqui nessa base. Ninguém ia deixar a construção do lado da caverna. Do lado da caverna pra... Pra poder ver. Tchau. Deletes. Galera. Botei a trap aqui no lugar aleatório. Morgado. Você já entrou? Não fechou? Morgado. Só aí. Vai, Morgado. Você já viu que não tem nada? Ele não olhou o buraquinho, galera. Ele entrou? Não morreu? Passa vazado? Não olha nesse buraco. Entra, Morgado. Já era, galera. Aí, ó. Não fechou? Entra. Eu devia ter trancado ele ali, cara. Que droga. Droga, cara. Eu vou jogar uns itens assim. E se a pessoa olhar, o cara vai vir aqui, ó. Vai ver aqueles loots ali, ó. E vai entrar. Aí, ó. Agora a pessoa entra. Ah, perdi de pegar o Morgado, galera. Ele foi na boca da portinha. Ele chamou o do dele, que é o Smoking. Algum deles vai entrar. Isso eu dou certeza pra vocês. Vai entrar que é uma bala. Aí, ó. Não tem nada, mim. Ei, basezinha boa essa aqui, hein? Ué, hein? É que base treta. Base de grátis. A vontade de entrar na base deu, né, Morgado? Diz que não deu vontade de entrar lá. Ah, só o que a gente faz aí do nada. Agora é F1. Viu que não deu vontade de entrar lá na base, cara? Ele que estava quase indo, né? Boa jogatinha aí, galera. Valeu, valeu. Galera, lá vem Venâncio. Venâncio é da mesma cidade do ganhador da rifa, que é Venâncio Aires. Será que ele vai entrar? Ele viu que a base... Ele viu que a base se spawnou ali, cara. Será que ele entra? Ah, vai passar vazado. Sério? Droga, galera. Ele vai passar vazado. Jurei que ele ia entrar. Que risada é essa, cara? Meu Deus, cara. Bom, galera. Como veio à noite, não consegui pegar mais ninguém. O pessoal está esperto, essa trap ficou com uma nota de 1 a 10 para mim em 4, por causa daquele buraco que dá para visualizar que tem uma trap dentro. A gente vai testar essa semana outra trap do player chamado Sama. Ele tinha construído algumas traps no servidor. E a gente vai testar a trap dele, tá? Então, se você quer mais casas traps em teste aqui nos vídeos, deixa seu like para o YouTube recomendar essa trap para outras pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, tá? Quero agradecer vocês. Mais de 6 milhões de views do canal vieram dos vídeos das casas traps, tá? Muito obrigado a todos. Não esquece de deixar o like e conferir o link dos patrocinadores. Valeu. E até segunda-feira com mais uma casa trap. E até segunda-feira com mais uma casa trap.